A gente recriou a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia para justamente trabalhar inovação no Estado como um todo. Estamos com o Inova RS trabalhando as oito regiões do Estado de forma organizada e estimulando o arranjo entre a Secretaria, o governo, a sociedade, a academia e as empresas. E o próprio governo também precisa se modernizar, ele precisa ser inovador nos seus próprios processos. E é por isso que o Racafton foi uma iniciativa muito importante, interessante de promover essa participação da sociedade apresentando soluções para o que é a vida administrativa do Estado no seu centro administrativo. Então isso impacta na vida de milhares de servidores públicos e consequentemente na sua condição de trabalho que reflete também no serviço que prestam à sociedade. Legenda Adriana Zanotto